Temos aqui uma célula pré-B e agora essa célula vai começar a rearranjar a cadeia leve. Atenção! Aprenda plugado acredita que o professor quis dizer cadeia leve, embora tenha pronunciado cadeia pesada. E também tem uma ordem para a expressão desses genes. Primeiro, vai ser tentada a capa e vai escolher entre os genes de capa maternos ou paternos. Algumas células vão escolher os genes maternos e outras células vão escolher os genes paternos e vão começar a recombinação VJ. E depois vai ver se foi produtiva. E vai saber se é produtiva, se pode se associar, essa cadeia leve, com a cadeia pesada que já está lá. Em outras palavras, ela vai tentar fazer uma molécula de imunoglobulina competente. Se a resposta foi sim, você vai ter uma célula B madura que pode expressar mi e delta com qualquer que seja a cadeia leve. Mas se lembre que as especificidades de mi e delta são a mesma, porque você está usando a mesma VDJ na cadeia pesada e a mesma VJ, no caso, da cadeia leve. E a mesma coisa acontece. Se a resposta foi sim, ela vai bloquear os rearranjos dos genes de cadeia leve seguintes. Se a resposta foi não e o rearranjo não foi produtivo, então, ela tenta novamente com o outro gene de cadeia capa e faz todo o processo de novo. Se der sim, ela para. Se for não, ela vai tentar os genes de λ e repete o processo. O que acontece é que cada célula B tem duas oportunidades para fazer uma cadeia pesada e quatro oportunidades para fazer uma cadeia leve perfeita. Se ela não puder fazer uma cadeia pesada perfeita ou cadeia leve perfeita, essa célula entra em apoptose e morre. Mas o que você encontra naquelas células que são bem-sucedidas é uma célula B madura, que expressa mi e delta com a mesma especificidade. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta sobre o mecanismo de escolha. Eu acredito que é assim. Se a maquinária está ocupada fazendo a cadeia paterna, não está disponível para fazer a cadeia materna. Mas eu não sei a resposta para essa questão.